As imagens dão uma noção do tamanho do incêndio. Os moradores relatam o desespero. Pelo amor de Deus, eu estou com o lado dos cavalos, gente. Não ressaltou um pouco aqui, mas não tem jeito, não enxerga nada. Não vê nada. Está só eu e o tono aqui. Só eu e o tono. Eu nunca tive tanta parte de ser. Está chegando as máquinas aqui, só que não dá. Pegou fogo no mato aqui do lado. Está queimando até a horta. Algumas pessoas escaparam por pouco. Eles estavam se abrigando no chiqueiro, próximo ao chiqueiro, para se proteger do fogo. Na propriedade da família da Camila, próxima ao quilômetro 300 da cidade de Acreúna, o fogo destruiu praticamente tudo. Pegou toda a área do meu esposo, toda a área. Só salvou mesmo o galpão e a casa, graças a Deus. Só salvou as pessoas, os funcionários para casa. E máquinas agrícolas que estavam fora do galpão, tipo boca de colhedeira, carrinho de colhedeira, está totalmente destruído. Os focos de incêndio aconteceram em vários locais, tanto na BR-452 quanto na BR-060. O trânsito nas pistas precisou ser interditado. Ainda não é possível afirmar o que causou o incêndio, mas o corpo de bombeiros acredita que pode ter sido uma faísca, causada por fios de alta tensão que se encostaram por causa da ventania ou uma bituca de cigarro, jogada às margens da rodovia e ainda até mesmo um trator, que durante o trabalho encostou em uma parte metálica em uma das propriedades. Assim que nossa equipe chegou, começou a controlar a situação e direcionou para que todas as equipes pudessem trabalhar em sintonia. E isso acabou facilitando no combate e auxiliando para que a gente pudesse controlar o incêndio. A atenção no campo, nessa época de tempo seco, quente, com baixa umidade, precisa ser redobrada. A primeira coisa é não utilizar o fogo para nenhuma situação. Inclusive, nós temos decretado pelo governador uma situação de emergência que proíbe o uso do fogo em vegetação. É uma questão cultural, a gente utiliza para limpeza da pastagem, a gente usa para queima do lixo e isso acaba saindo do controle. Então, a primeira coisa é não utilizar o fogo para nenhuma dessas situações. A segunda é procurar fazer aceros em toda a propriedade. Isso vai dificultar com que o incêndio propague para a sua propriedade. Isso vai dificultar com que o incêndio ganhe grandes proporções.